O Mello tá chegando e vai contar pra gente que tem uma atuação de um falso biólogo lá na região, em Itapuá. E o Micael explica como é que tá essa situação. Ele chegou a assinar laudos? Micael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia pra quem tá acompanhando o SNA. Sim, você vê só que situação, uma situação até bem inusitada, mas isso aconteceu de verdade ali na cidade de Itapuá. Ele acabou assinando esses laudos por volta de 2014 até 2016. E esses laudos foram assinados pra prefeitura da cidade. Então todos esses laudos, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, todos esses laudos agora, eles estão anulados. Mas a gente sabe, é uma situação que demorou a ser descoberta, são muitos anos que se passaram. Ele chegou a receber dos cofres públicos, Márcia, cerca de 26 mil reais, mais do que 26 mil reais em seis pagamentos diferentes. Se chama bastante atenção. E como é que ele foi descoberto então? Ele usava, ele utilizava um número de registro de uma outra profissional, ou seja, uma outra bióloga que atuava ali em Itapuá. Então ele não foi descoberto no primeiro momento, demorou pra que isso acontecesse. E ela o conhecia, eles tinham algum certo contato para ela. Ele era um biólogo de verdade e depois ela foi descobrir que ele utilizava um número de registro dela. Então é ela mesma que fez essa denúncia, essa profissional, essa bióloga, denunciou no órgão que faz o regimento dessa profissão. A partir disso as autoridades, claro, foram atrás e investigaram. E agora, além, claro, ele não vai poder mais atuar como biólogo, a gente sabe. E o caso ainda vai tramitar na Justiça, a gente não sabe se ele vai ser preso ou não. Mas o que a gente pode falar é que todos esses laudos que ele acabou assinando, eles estão cancelados, eles não valem mais nada. A gente vai seguir acompanhando, claro. E agora volta ao estúdio com você. Com certeza, que história.